Mais você, oferecimento, Sam's do André A casa da Raven é sempre filmada num estúdio pra uma plateia ao vivo Nossa, calma, meu amor A Chelsea acabou de mandar mensagem, ela vai trazer uma surpresinha Muito bem, olha só o que trouxemos pra você, Ray Uma surpresinha cheia de espinhos Jura, Chelsea? Não pode trazer uma surpresinha a não ser que tenha queijo e chantilly em cima Eu te falei Ray, são uns cactos do meu jardim, é uma surpresinha pro nosso apartamento, toma Sabe o que mais seria uma surpresinha pro apartamento? Tá, eu sei, Ray, torta de maçã com queijo e chantilly Não, você pagar metade do aluguel com queijo e chantilly em cima Vem, vem ver o que eu fiz Uau, Ray, você captou mesmo a essência do seu modelo Valeu Onde foi que você se inspirou? Jerry, podemos acabar logo com isso? Essa fantasia tá quente Senta, Levi, senta